E agora o Jorge de Livermente faz-nos uma resenha do que foi esta semana noticiosa. Esta foi uma semana com a situação epidemiológica do país agravado com os casos de Covid que tem aparecido. O governo tem-se de estirar na necessidade de estarmos vacinados, além da nossa saúde, da saúde pública e da saúde económica do país. Além da campanha de vacinação, o Covid obrigou o reforço das infraestruturas sanitárias. Em São Vicente, a Delegacia de Saúde inaugurou o seu Centro de Virologia, que vai aumentar o controle sobre as doenças da transmissão viral. A inauguração foi precedida pelo Ministro da Saúde, que esteve de visita à ilha, para perceber de que forma está a dar resposta à pandemia. A Covid está a provocar sérios problemas à economia mundial e com impactos muito sérios nos países mais vulneráveis, como é o caso de Cabo Verde. Esta semana, o Banco Mundial olhou para a economia nacional e prevê para este ano um crescimento do PIB na ordem dos 4% e poderá chegar a 6,1% em 2023. O PIB per capita só deverá regressar ao nível de 2019 em 2024. Estes são os dados revelados esta sexta-feira pelo Banco Mundial, no seu relatório Cabo Verde Economica Update 2020. O governo reconhece o impacto da pandemia e o vice-primeiro-ministro. Na apresentação deste relatório, lançou o repto sublinhando que a economia nacional não irá se recuperar sem o envolvimento dos empresários. A pandemia obrigou o INPS ao isolamento profilático à quarentena e a quase 1.400 trabalhadoras. A medida beneficiou 1.112 homens e 1.100 mulheres. O governo estima que a crise econômica provocada pela pandemia de Covid-19 deverá provocar um buraco superior a 4.400.000 contos nas contas do INPS. Outro dado econômico importante que provocou ao longo da semana uma série de reações é o aumento de 37% do valor que vamos pagar pela energia elétrica a partir de 1 de outubro. Os partidos de oposição, os sindicatos e o Presidente da República falam em um aumento exagerado e pedem compensações, como a sugestão deixada pelo CID, em eliminar o IVA das faturas de energia. O governo diz que este é um ajuste e que os caboverdianos não vão pagar mais do que pagavam antes da pandemia. Falando ainda de economia, o INE divulgou esta semana que os hotéis receberam mais de 21 mil hóspedes no segundo trimestre do ano, o dobro face ao trimestre anterior. Os dados apontam ainda que os turistas portugueses foram os que mais procuraram os serviços dos hotéis. De acordo com o relatório sobre a movimentação de hóspedes no segundo trimestre do ano, trata-se de um aumento de 308% face ao segundo trimestre de 2020, à altura em que o país estava fechado aos voos internacionais e ligações inter-ilhas para conter a pandemia de Covid-19. Em fim de mandato, o Presidente da República está a visitar todo o território nacional. Por estes dias, Jorge Carlos Fonseca esteve no fogo para inteirar-se do desenvolvimento da ilha, seus problemas e ouvir desotarcas, pedidos de influência junto do governo para desbloquear, dossiês autárquicos que ainda continuam imperados. Os candidatos presidenciais já estão no treino. No passado domingo, Carlos Veiga apresentou a sua candidatura oficial. Veiga prometeu ser guardião da Constituição e dialogante, com as forças políticas e facilitador entre a sociedade civil e os diversos poderes instituídos. Na quarta-feira, o Tribunal Constitucional autorizou a extradição de Alex Saba para os Estados Unidos da América. A decisão da Corte Constitucional Cabo Verdeano julgou em precedente o recurso interposto pela defesa do colombiano, alegando que o Tribunal de Relação de Berlavento e o Supremo Tribunal de Justiça conduziram o processo violando as normas constitucionais. É o fim de um longo processo iniciado a 12 de junho de 2020, quando o empresário ligado ao presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, foi detido na Ilha do Sal. De acordo com as leis de Cabo Verdeano, a extradição deverá ocorrer no prazo máximo de 45 dias, a contar da data da divulgação do acordo do Tribunal Constitucional. O presidente da República diz que neste caso a justiça caboverdiana funcionou e mostrou sua independência. A opinião contrária tem a defesa que disse que a decisão foi um suicídio constitucional. O líder do CID foi ao Parlamento falar com o presidente australino Coreia e pedir a libertação de Amadeu Oliveira. António Monteiro quer também levar o caso ao chefe de Estado para tentar reverter a decisão de deter o deputado por considerá-la inconstitucional. Amanhã arranca o novo ano letivo. Na quarta-feira o ministro falou das novidades e prometeu resolver os pendentes dos professores. O Sindicato Nacional dos Docentes reuniu-se com o ministro Amadeu Cruz. Em análises tiveram as pendências da classe. No final do encontro o ministro afirmou que o governo está a trabalhar no sentido de resolver paulatinamente os problemas que afetam a classe e reafirmou o compromisso de resolver todas as pendências que vêm desde 2008 até 2023. No desporto a Seleção Nacional de Futebol regressou a Mindelo por um jogo a contar para o Mundial do Catar. Jogo com a Nigéria em que perdemos por 2 a 1. A Federação anunciou que o jogo era a porta fechada, mas os muitos convidados que estiveram na DR Tocena levaram o público a protestar e a pedir justificações à Federação. E outra seleção que também regressou a Cabo Verde foi a que esteve em Kigali, no Afro Basket, quarto lugar que dá muita esperança à nossa equipa nacional. E a Futebol no abri com a Postal a PPUS sulla Has sanity.